Bom dia, então, a todas, a todos. Eu que agradeço o convite, eu fico muito honrado com esse convite, que me foi feito por meio do Paulo, do Ézio. É uma honra estar conversando aqui com vocês. Como o Ézio referiu, né? Eu estou, na semana que vem, para defender a minha tese e vou ser bem sincero com vocês, a minha cabeça está um pouco perturbada aí por essa pressão, né? Então, não é querendo desculpar, mas eu não tive um tempo para organizar algo mais metodologicamente preparado. Então, eu tive que meio que improvisar e espero que saia alguma coisa. Pois bem, o tema que me foi proposto é a questão do trabalho e a ligação com os direitos humanos. E eu não consigo, na verdade, deslumbrar os direitos humanos sem essa íntima ligação com a questão do trabalho. E por que eu estou dizendo isso? A minha concepção, como eu concebo os direitos humanos, e aqui eu vou usar as palavras direitos humanos, direitos fundamentais, eu vou usar como intercambiáveis, tá? Sabes que existem diferenciações na doutrina e tal, mas eu vou usar como se fossem intercambiáveis. O surgimento histórico dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, na minha concepção aí, e seguindo o Pessis Barba, se dá no trânsito para a modernidade. É justamente nesse momento histórico onde vai se constituindo as estruturas que vão formar o modo de produção do capital, é nesse momento histórico que vai surgir tanto o Estado, o Estado moderno, também o direito moderno, o próprio dinheiro moderno, o capital e os direitos humanos. Todos esses vários fenômenos vão se constituir reciprocamente nesse momento histórico que o professor Pessis Barba vai denominar de trânsito à modernidade. E, para mim, os direitos humanos, eles surgem, históricamente, como o que eu chamo de, entre aspas, aqui, né? Trunfos frente ao poder. Como trunfos frente ao poder. Trunfo como aquele joguinho, aquela cartinha, né? Em que o indivíduo está sem nada e ele levanta aquela cartinha dizendo ó, a partir daqui está interditado. Então, eles são construídos como trunfos frente ao poder, né? Como uma resistência frente ao poder. E poder aqui, sim, entendido num sentido lato. Não só poder estatal, poder em sentido lato. Poder econômico, poder religioso, e também o poder estatal. Poder aqui como capacidade que alguém tem de influir, de determinar, de condicionar, né? O comportamento ali. Então, nesse sentido, os direitos humanos, os direitos fundamentais vão aparecer, historicamente, como trunfos frente ao poder. E a que poder naquele momento histórico? O poder da própria igreja, o poder da igreja católica, o poder do Estado absoluto, o poder de algumas companhias e corporações. Basta lembrar que entre as primeiras manifestações dos direitos humanos, nós vamos ter a liberdade religiosa, nós vamos ter a luta por liberdades políticas, a luta, e em especial, né, por liberdades econômicas que vão marcar, né, indelevelmente, esse momento histórico. E vão ser lutas, então, vamos dizer assim, da classe, ou melhor dizendo, de um segmento social, naquele momento, que é a burguesia, né, a pequena burguesia ainda, a média burguesia em ascensão. Num primeiro momento de essa burguesia, vamos dizer assim, o Estado, né, o Estado que se formou, o Estado absoluto, respondia aos interesses dessa burguesia, mas com o avanço do processo produtivo, com o avanço da acumulação propriamente econômica, esse Estado deixa de fazer, deixa de ser a expressão, vamos dizer assim, que mais correspondia aos interesses dessa burguesia. Então, num primeiro momento, né, o Estado, inclusive o Estado absoluto, vai fortalecer essa, essa burguesia, né, que, naquele momento, né, nós estamos aqui na, na passagem, né, do medievo para o, vamos dizer assim, o mundo propramento do capital, então, vamos botar aí, né, 200 anos, 300 anos, né, então, nesse momento histórico vai se constituindo, então, também, né, como eu disse antes, os direitos humanos, né, bom, aqui vão surgir aqueles direitos humanos que a gente chama, que a doutrina chama, em geral, de primeira geração, né, que são os direitos civis e políticos, também, na verdade, como direitos civis e políticos, as liberdades econômicas, a liberdade religiosa, a questão mais processual penal, aí, vamos botar, os abias corpos, né, o devido processo, quer dizer, alguns mecanismos, de, né, de tentativa de frear o poder, os excessos de poder, tá, acontece que, como manifestação, inclusive, dos interesses de um segmento mais específico, esses direitos, né, surgiram com os direitos humanos, eles acabavam representando os interesses somente dessa, desse segmento, né, um grande segmento social ficava totalmente apartado disso, e com o avanço das forças produtivas que vão redundar na primeira Revolução Industrial, isso vai, vai acarretar, né, o aparecimento de um novo sujeito histórico, e aqui que entra, justamente, a questão do trabalho, né, aqui que entra a questão do trabalho. nós tínhamos, então, péssimas condições de trabalho já na manufatura, mas, né, essas condições de trabalho, ainda, de alguma forma, eram ainda controladas, em alguma medida, pelos trabalhadores, né, porque os trabalhadores ainda tinham, vamos dizer assim, um certo domínio sobre essas condições de produção, ou pelo menos sobre os mistérios, entre aspas, aqui, das suas profissões. Com a industrialização, vamos dizer assim, muito do, do, do conhecimento de cada um desses trabalhadores, dessa classe trabalhadora, vai para a máquina. E a máquina passa a ter, vamos dizer assim, o demiurgo desse novo momento histórico, que é a primeira revolução industrial. O que que, então, isso vai acarretar? Só para ter uma noção que gosto de trabalhar, né, sempre a contradição das coisas. A luz, né, a energia que clareia, né, a iluminação, melhor dizendo, a iluminação, né, foi em 1790, 1788, por aí, o cara chamado Murdoch, descobriu, né, descobriu que, com o gás do carvão, dá para se iluminar as fábricas. Na verdade, descobriu a iluminação pública, naquele momento, né, veja que coisa maravilhosa, né, para, para a sociedade em geral. O que que isso redundou para os trabalhadores? Não tinha mais limite à jornada de trabalho. Na manufatura, a jornada de trabalho, em geral, começava quando clareava o dia, quando escurecia, acabava. De repente, vai lá um cara e inventa a iluminação das fábricas, e a jornada de trabalho não tem mais fim. Você pode trabalhar 16, 17, 18 horas. e começa, então, a aparecer outros interesses históricos que não mais correspondem àqueles interesses daquela classe burguesa. Então, olha o que que eu estou dizendo aqui, pessoal. Eu estou dizendo aqui que os direitos humanos, eles não são, eles não caem no céu. que os direitos humanos têm a ver com pretensões, com desejos, com aspirações, que têm a ver com interesses específicos. Sim, eles são a expressão, eles são, vamos dizer assim, a expressão desses interesses pautados por uma ideia de melhoria de condições, pautados por uma ideia, eu colocaria assim como pretensões eticamente defensáveis, pretensões que eticamente são sustentáveis e que quer, e que visam ser positivadas, e aqui entrando já o direito moderno, positivadas nesse, no ordenamento jurídico. num primeiro momento foram as pretensões de quem? Da burguesia. Direitos civis, direitos políticos. Inclusive direitos políticos de quem? Somente dessa burguesia. Somente dessas classes. Pobre não votava, vocês sabem disso, o voto era necessitado. Trabalhadores não votavam. Num segundo momento, o que vai acontecer? diante das péssimas condições de trabalho, jornadas de trabalho absurdas, salários de fome, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, exploração de trabalho infantil de forma brutal, exploração do trabalho das mulheres de forma brutal, nas fábricas de então. só para se ter uma ideia, só para se ter uma ideia, a Bélgica, a Bélgica, num segundo momento, já foi um estado altamente industrializado, só que era um estado pequeno, em território, em pessoas e tal, então, uma população pequena e tal. a Bélgica precisava de exército, lembre que os confrontos aqui que se estabeleciam as fronteiras, então, a Bélgica precisava de exército. Quem que se apresentava para se alistar no exército belga? com 14, 15, 16, 17 anos, um bando de tísicos, aleijados, corcundas, verdadeira, uma verdadeira, entre aspas, escória humana. Por quê? Porque desde os 5, 6 anos de idade trabalhavam nas fábricas. Quando se apresentavam para servir ao exército, era um horror. Então, a Bélgica fez uma lei de regulação da jornada de trabalho, limitando a jornada de trabalho e limitando o trabalho infantil para ter exército. Então, vejam as várias contradições que nós temos aqui nesse desenvolvimento. Mas, vai surgindo aqui também um novo movimento histórico, que é o movimento dos trabalhadores. O movimento de trabalhadores que vai buscar o quê? Afirmar os seus interesses. Vai tentar afirmar as suas necessidades. A luta pela, vamos dizer assim, as lutas instituintes pela preservação e pela consagração dos seus direitos humanos, dos direitos humanos que tinham a ver com essa, com esses interesses desse novo sujeito histórico, da classe trabalhadora. E aí, por meio das suas associações, dos seus sindicatos, por meio de greves, por meio de boicotes, por meio de verdadeiras guerras, lutas de classe, os trabalhadores vão fazendo passar esses seus interesses e vai surgindo, então, uma segunda geração de direitos humanos, que são os direitos ligados ao trabalho, à previdência, na verdade, os direitos sociais em geral. Os direitos sociais, pessoal, eles são fruto das lutas históricas dos trabalhadores. inclusive o seguinte, eles vão remodelar a primeira geração de direitos. Vão remodelar, porque essa primeira geração de direitos, os direitos civis e políticos, estavam voltados para quem? Para a burguesia, e só para eles. Como sujeitos históricos, o que os trabalhadores também vão querer? E aí, cabe lembrar, por exemplo, que são, vamos dizer assim, o Marx chamava dos campeões da classe operária, eram entre os campeões da classe operária os operários ingleses, o movimento inglês, que aí entra o... como é que é o... Escapou aqui o nome dos cartistas, movimento cartista, inglês, que vai postular o quê? Direitos políticos para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, agora, os homens, os homens, tem que votar também. Vejam a segmentação que existe aqui, o sexismo que existe mesmo dentro do movimento dos trabalhadores. Inclusive, as trabalhadoras só vão conquistar o direito à vó muito tempo depois. E isso não fazia também muito papel dentro do movimento dos trabalhadores. Não. Tem até um... Se vocês puderem dar uma olhada num filme a sufragistas, vai retratar justamente isso. Somente muitos anos depois, e muitas vezes inclusive contra a posição dos trabalhadores, as mulheres trabalhadoras vão conquistar o seu direito à vó. Mas vai surgir, então, um novo sujeito histórico que vai remodelar os direitos humanos, vai fazer surgir uma segunda geração de direitos humanos e remodelar primeiro. Por que remodelar primeiro? Porque eles passam a se generalizar esses direitos, a se estender a outros sujeitos que antes não eram albergados por eles. Então, novamente, direitos humanos são lutas históricas, instituintes contra os excessos de poder. Contra os excessos de poder. São pretensões eticamente comprometidas, eticamente valoradas e que buscam, então, serem albergadas no ordenamento jurídico. e que com uma certa eficácia social. Então, nesse sentido, então, vão se consagrando novos direitos. E aí vem, em especial, a limitação de jornada de trabalho, aí vem o direito de salário mínimo, aí vem todas as questões de saúde e segurança. Na verdade, assim, os direitos ligados ao trabalho, eles se dão em torno de três temas. Se vocês forem ver, são objeto de disputa hoje. Extensão da jornada de trabalho, ou limite da jornada de trabalho, as questões salariais e saúde e segurança. Então, vai surgir, inclusive, um novo ramo no campo do direito, que é o direito do trabalho. como um direito ambivalente. Por que que eu estou dizendo que é um direito ambivalente e contraditório? Vejam, o direito do trabalho, ao mesmo tempo que ele reconhece direitos fundamentais dos trabalhadores, ele legitima o processo de exploração. dentro dos limites, você é um bom explorador. Então, você, inclusive, é capaz de ganhar o prêmio de empresário do ano. Me perdoem se, de repente, eu estou, eu sou um pouco crítico e áspero, mas não tem como não ser assim. Na minha visão, não tem como não ser assim. Então, nós temos, então, o nascimento desses direitos ligados ao trabalho com essa marca. Com essa marca. Bom, cabe lembrar que, posteriormente, nós vamos ter uma segunda revolução industrial, o ácido, o petróleo, a energia elétrica. O processo histórico vai se desencadeando com as crises, a primeira grande crise mundial do capital em 1929. Também, logo na sequência, vai surgir até pela capacidade que o modo de produção capitalista tem de se expandir geograficamente, de se expandir, inclusive, com a capacidade de abocanhar mais trabalho não pago, vai surgir o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social que vai marcar os chamados 30 anos gloriosos, né? E no qual, então, os trabalhadores de uma parcela do mundo vão ser altamente beneficiados com esse modelo. Vão ser beneficiados por esse modelo. Vão ter uma saúde pública de primeira qualidade. Isso aqui nada de graça, né, pessoal? Fruto de verdadeiras guerras, né? De verdadeiras guerras. Vão ter saúde pública de qualidade, vão ter segurança, segurança social, né? Vão ter, né? Vão ter cultura, vão ter condições mais dignas de trabalho e assim por diante. Então, até um certo momento, nós vamos ter, vamos assim, um avanço, um avanço social marcado, então, por essas conquistas, por essas conquistas. Acontece que, e aqui eu vou entrar num tema um pouco mais etéreo, nós nunca podemos desconsiderar a especificidade da riqueza capitalista. Pessoal, isso aqui é um tema, assim, aqui mesmo nos, vamos dizer assim, entre os os marxistas, há um desconhecimento, ou pelo menos uma ignorância. Não sei se é, às vezes, dogmática, vamos dizer assim, desse tempo. A riqueza capitalista não são bens materiais, não é riqueza material. Não é riqueza material, não são apartamentos, não são fábricas, não, a riqueza capitalista é valor. é uma riqueza abstrata, imaterial. E a substância do valor, qual que é a substância do valor? É trabalho produtivo não pago e objetivado. É cristalização de queima de energia humana. isso é o valor. O valor se representa no quê? No dinheiro. A representação material do valor é o dinheiro. É um fim em si. Por que eu estou dizendo isso? Quando o Estado de bem-estar social e, vamos dizer assim, o seu motor, que é a dinâmica fordista keynesiana, a forma que o capital encontrou para esses 30 anos gloriosos, que foi o fordismo, keynesianismo, começa a apresentar problemas em que surge uma crise estrutural, aquilo que o Mésaros vai chamar de crise estrutural, que é justamente uma crise que atinge a riqueza capitalista, e isso se apresenta fenomenicamente como o quê? Como redução das taxas de lucro, como endividamento e assim por diante. O que que vai acontecer com o Estado de bem-estar social? Vai para as cucuia. E isso começa a se manifestar quando? A partir da década de 1970. Bom, sabe que processos históricos a gente não bota uma data, é um processo, mas para a gente se localizar. Ali começa aquilo que a gente pode chamar de crise estrutural do modo de produção do capital. E juntamente ali, é nesse momento histórico, que vai ter a terceira revolução do Estado. A terceira revolução do Estado. A terceira revolução da microeletrônica. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que se discutiu inteligência artificial, que hoje a gente discuta como se fosse algo de hoje, a primeira vez que se discutiu inteligência artificial foi em 1956. O primeiro congresso sobre inteligência artificial. Então, já estava em curso a terceira revolução industrial. Hoje, alguns falam em quarta revolução industrial. Eu vou, entendo que ainda nós estamos dentro da terceira revolução industrial. Tem esse papo aí da revolução 4.0, indústria 4.0 e tal. Mas o que que marca isso aqui? Vai marcar, vai marcar um momento em que o trabalho produtivo humano, vivo, que é o único que produz valor, que é a riqueza capitalista, começa a ser, vamos dizer assim, substituído por tecnologia. E começa a se manifestar a contradição central do sistema do capital. Ela começa a ficar amadurecida. Aquilo que o Marx tinha previsto, e é essa palavra, na verdade, ele tinha intuído, ele tinha intuído logicamente, não historicamente, ele tinha intuído logicamente. Na forma mercadoria, ele tinha intuído essa contradição central, essa contradição explosiva. O capital só é capital pela queima de energia de trabalho vivo produzido. só que na sua busca pelo valor, na sua busca pela riqueza, cada vez mais o capital vai, vamos dizer assim, expulsando esse trabalho vivo. Lembre-se que o capital é um sistema de contradições. é a contradição em processo, dizia Marx, é a contradição em processo. O capital só vive com base no valor, mas ele acaba, por força da concorrência, indo expulsando a substância do valor, que é o trabalho vivo, e vai trocando isso por tecnologia. E cada vez mais, o trabalho vivo é expulso, e cada vez mais, tecnologia e as forças produtivas da ciência, do intelecto geral, são utilizadas para produzir. O problema é que aumenta, vamos dizer assim, a riqueza material, aquilo que o Marx chamava de riqueza material. Cada vez aumenta mais carros, cada vez aumenta mais apartamentos, cada vez aumenta mais, mais, mas o valor vai secando. O valor vai secando. Não é à toa, pessoal, na minha visão, a fuga para o capital financeiro. O neoliberalismo, na verdade, não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo é o capital. O neoliberalismo é uma manifestação da crise estrutural. O neoliberalismo é a manifestação da crise estrutural do capital. Como o capital já não conseguia se valorizar desde a década de 70, vem apresentando problemas de valorização, o que ele fez? Hipotecou o futuro. Hoje, nós vivemos, na verdade, um mundo de capital fictício, de bolhas. Bolhas após bolhas. E se nós tirássemos esse capital, essas bolhas, esse capital fictício, talvez o troço já tinha explodido. Eu não estou dizendo aqui que nós caminhamos rumo a um mundo melhor. Na minha visão, é bem provável que nós caminhamos para a barbárie. E a barbárie está se apresentando aos nossos olhos. Então, veja, hoje é um momento, nós vivemos hoje, tentando fechar aqui um... Precisava de mais tempo, mas tentando fechar aqui para a gente poder discutir um pouquinho. Nós precisaríamos hoje imaginar outras saídas. Porque, vejam o seguinte, genes humanos de primeira dimensão ou de primeira geração estão sob fogo cerrado diante da crise estrutural. Onde se matou 25 pessoas? 28, né? Ontem, ontem. E as autoridades aplaudem. Isso não foi anunciado aqui na nossa imprensa. Durante os movimentos do Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, facilmente eram arregimentados 10, 20, 30 mil homens armados brancos para colocar pavor entre aspas na negrada no Estado considerado o Estado mais primeira economia do mundo. A fascistização desse Estado colocando em risco direitos básicos de ir e vir, de se manifestar e assim por diante. no campo do trabalho, é só vocês verem aí, quando o capital entra em crise e a crise não é mais cíclica, é estrutural, por falta da sua substância, por falta de valor, o que que nós estamos vendo? Uberizados, terceirizados, né? Intermitentes, desemprego estrutural, informais, ao ponto de o Guedes, vejam, o Guedes descobriu que existem invisíveis no Brasil. Que coisa, né? Eu, não sei se vocês nunca tinham visto gente catando coisa na rua, né? Não existia, então? Que coisa, né? Estranha. No campo ambiental, vamos para os direitos de terceira geração. Ora, a própria lógica do capital, hoje, né? Um técnico, nós precisamos, o capital precisa produzir cada vez mais produtos materiais, matéria, né? E isso tem cada vez menos valor. O que que isso vai provocar na natureza? a degradação. Novamente, o velho Marx, né? Esse homem tão atrasado, né? Esse homem, então, do século passado, retrasado, né? Ele dizia o seguinte, o capital só desenvolve degradando, degradando as duas condições da riqueza humana. o trabalho e a terra. Nós estamos vendo isso agora. Nós estamos vendo isso agora. Então, vejo mais, assim, o futuro, meus amigos, e por isso que eu sou pessimista, o futuro não é azul. Azul. O futuro se mostra extremamente cinza. Nós precisamos, urgentemente, se nós queremos salvar as conquistas, as conquistas que os direitos humanos representaram para a civilidade, né? as liberdades, o desenvolvimento. Nós queremos salvar isso. Nós temos que pensar alternativas reais. Porque nós caminhamos para barbários. É muito mais fácil nós termos Mad Max do que um mundo que corra leite e mel. O modo de produção do capital em sua crise estrutural, ele não tem limites. Como dizia, novamente, o Marx, o capital não conhece limites. O capital vê barreiras. barreiras a serem ultrapassadas. Não importa que barreiras sejam essas. Não importa se essas barreiras sejam verdadeiros limites. Então, os direitos humanos que nasceram historicamente, são frutos de lutas históricas, que nasceram, né, vamos dizer assim, juntamente com a constituição desse mundo do capital, hoje, estão sob fogo cerrado pela crise estrutural do sistema do capital. Estão sob fogo cerrado, né, e se nós não pensarmos alternativas e, na minha visão, para além do capital, como diziam Mésaros, as perspectivas não me parecem nada, nada, promissoras. eu costumo dizer que eu sou um pessimista na análise e um otimista na ação. Então, eu não posso desconhecer a crise estrutural, eu não posso desconhecer a especificidade da riqueza capitalista e da sua crise. o capital é Moloch, né, o capital é Moloch, aquele Deus que exigia o sacrifício de crianças. E isso é uma barreira que nós precisamos ultrapassar. Então, eu sou um pessimista na análise, um otimista na ação, por quê? Porque nós temos condições de ir além disso, porque nós temos condições de construir um mundo diferente. Nós temos condições de construir um mundo pautado pelo atendimento das necessidades dos indivíduos, por eles mesmos escolhidos. Um mundo em que o indivíduo seja realmente livre, né, aquela ideia que me ilumina aqui é da Rosa de Luxemburgo, né, da Rosa de Luxemburgo. um mundo em que sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e plenamente livres. É possível? É. É difícil? Com certeza. O peso inercial do sistema do capital está aí para nos lembrar disso. está aí para nos lembrar disso. Mas eu não acredito que a gente vá além se a gente não reconhecer esses limites, se a gente não, né, tomar consciência desses limites. e não é com com, vamos dizer assim, com maquiagem, maquiando a nossa realidade que nós vamos conseguir isso. Hoje, o desafio é esse, é pensarmos verdadeiras alternativas. e a alternativa, com certeza, na minha opinião, não está dentro de um modo de produção do capital. Nós temos que ir além da forma mercadoria. Nós só pensamos, veja assim, nós fomos assujeitados a esse fetiche. Nós nos pensamos como mercadoria. Como nós vamos nos vender? Como é que nós vamos vender a nossa mercadoria? Como é que nós vamos valorizar a nossa mercadoria? Esse é um pensamento que nós precisamos ultrapassar. E talvez, então, talvez, então, nós vamos ter um mundo em que realmente essas pretensões ligadas à dignidade humana e à igualdade social e real, à liberdade, elas se façam presentes na vida de cada um de nós e de todos. Eu acho que era mais ou menos por aí, só para dar uma. Depois a gente conversa. Muito obrigado, professor Ipujucan. É sempre muito bom ouvi-lo. Saiu sempre muito fortificado depois de escutá-lo, depois das suas falas. Isso que o professor Ipujucan tinha falado, que não tinha conseguido se organizar, porque a cabeça estava voltada para a defesa da tese na próxima semana. Então, imagine se tivesse se organizado. Muito obrigado, professor Ipujucan. Conforme combinado, então, abrimos para uma rodada de conversa. Júlio Ramos está escrito, fica à vontade. Ipo, fazia tempo que eu não escutava o Ipo. Faz um ano que a gente não frequenta mais o escritório. Essas discussões, a escuta do Ipo era sempre muito gratificante e muito instigante. Eu botei ali que o pessimista acha que chegamos no fundo do poço e o otimista ainda diz assim, não, ainda tem muito mais para cair. E é exatamente isso. A ponderação que eu faço, nós que somos ligados ao mundo do trabalho, ao direito do trabalho, enfim, nós estamos no nervo central da crise sistêmica. Como é que você pode entender, como é que você pode explicar um mundo onde tem trilhões, trilhões de dólares acumulados em capital fictício e ao mesmo tempo existe um paradoxo da crise do valor. Como é que esse dinheiro, essa dinheirama toda, essa fortuna, eu não falo valor, mas essa fortuna toda não é usada exatamente para aplacar essa crise. Muito pelo contrário, o que nós vemos são mercados cada vez mais minguados, o trabalho humano cada vez mais desvalorizado e o paradoxo também está em cima de que o trabalhador é o consumidor. Na medida que eu tiro o consumidor, que eu tiro o trabalho humano da produção, eu estou exatamente produzindo mais, mas mais para quem? E mais para quê? Então, eu gostaria que você explicasse mais esse paradoxo que eu acho que tem bastante a ver com o que você disse, acho que dá para aprofundar isso aí. Vamos fazer uma rodada de questões e depois passamos para o professor poder responder. Eu sempre quero dizer para vocês que eu não tenho limite do tempo, posso ficar mais tempo aqui, não tenho limite, tá? Vamos tentar manter assim uma hora de encontro, obviamente que se precisarmos passar alguns minutos tudo bem, então também peço colaboração dos colegas para fazermos questões objetivas. O professor Eldon. O senhor está com o microfone fechado. Está fechado o microfone. Obrigado. Não, cumprimentar o Ipojucan, queria dizer que nós estamos aqui sem estar ao vivo, com a câmera aberta por questões de comunicação que estava interrompendo, e aí tive que acolher aqui mais alguém para compartilhar, mas cumprimentar pela colocação, acho que muito interessante, aquilo que o Ezio colocou, imagina se você preparasse, como é que seria, mas foi muito bom, acho que é interessantíssimo essa recuperação que você faz. Mas eu gostaria de pegar esse terceiro momento da terceira revolução, que uns falam em quarta já, que é, que aliás tem aparecido muito nessa discussão desse potencial de exploração que esses recursos estão representando, e a destruição cada vez maior do espaço do trabalho e do trabalhador. Nós, na realidade, no caso, no campo da educação está muito claro, estávamos falando antes que cada vez menos professores estão trabalhando nos cursos de formação de professores, e nós temos aí os jogadores, que, na realidade, são pessoas técnicos, que não têm, muitas vezes, sequer um domínio intelectual no campo da própria pedagogia, da educação, que estão aí oferecendo cursos, na realidade, mediando apenas a informação que está aí à disposição, que é facilmente acessível, mas sem aquele caráter, tem aquela dimensão do trabalhador mesmo, daquele que está envolvido com o conhecimento, com a produção, transmissão, evolução do próprio conhecimento. Então, eu gostaria de você comentar um pouco mais essa questão, qual é a perspectiva, que você diz que, na ação, você pensa que existe uma esperança, embora do pessimismo, que todos nós temos, assim, muito claro, esse pessimismo diante desses recursos, embora haja toda essa divulgação, essa conversa da potencialidade, da inovação que essas tecnologias todas, esses recursos todos estão trazendo. Sim, temos que reconhecer. Nós não teríamos possibilidade de estar aqui hoje sem esse recurso, mas tenha o outro lado, e que isso represente em termos de risco, de produção disso que você coloca, da barbárie, que não são só armas que nós estamos construindo, revólveres e outras armas mais sofisticadas. Nós estamos produzindo mecanismos e recursos onde essa possibilidade de você produzir uma fake, isso se tornar uma verdade, e a gente sabe que a fake ela não é só produzida por uma pessoa, claro, sempre existe uma pessoa que produz inicialmente, mas ela depois se multiplica por um equipamento, uma máquina. E essa máquina tem cada vez mais poder. É a máquina que está aí que nos está dominando. Então, qual é a perspectiva diante dessa máquina? Que, na realidade, as coisas não estão em nuvens, as coisas estão em uma máquina que são de propriedade de alguns grupos. E os dados aí do enriquecimento dessas grandes empresas da comunicação e da internet, principalmente desses recursos, está provado. As grandes empresas hoje estão vinculadas, é hoje um bem maior, uma riqueza maior que o petróleo. Acho que o petróleo está aparecendo em quarto, quinto lugar entre as riquezas hoje em disputa. A grande riqueza é esse controle da informação, da produção da informação e o controle sobre os indivíduos. Essas máquinas todas têm informações sobre aquilo que nós desejamos, queremos, e nos informam e nos condicionam a permanentemente consumir de acordo com os interesses deles. Então, qual é a possibilidade que você vê no enfrentamento, primeiro, da destruição do espaço do trabalho, substituição por jogadores, os jocas, que estão por aí, substituiu do professor, o técnico, o engenheiro, o advogado e assim por diante. E, em segundo lugar, o que nós podemos fazer diante dessa potencialidade que é essa máquina que está nos controlando, nos manipulando progressivamente. Obrigado. Parabéns pela sua colocação. professor Ipo Jucão, professor de direito, gostaria de lhe ouvir um pouco nessa perspectiva, quando o senhor fala da terceira revolução, essa inteligência artificial, trabalho uberizado, eu sei que, do ponto de vista jurídico, tem uma perspectiva, já tem uma perspectiva de reconhecer alguns elementos, uma relação de consumidor, como, por exemplo, o uber deixa claro que ele não se responsabiliza por nada que aconteça, mas já teve algumas decisões, alguns acordos que reconheceu que o uber deve ser responsável por um celular que foi perdido dentro do carro, enfim, então tem uma tendência de reconhecer uma relação consumirista. Do ponto de vista do trabalho, tem alguma tendência nesse sentido de reconhecer o vínculo trabalhista e, nesse sentido, se tem, isso basta? No final da sua fala, o senhor fala, o senhor destaca que precisamos ultrapassar essa lógica, então, o meio jurídico não basta para pensarmos os direitos humanos nessa perspectiva? Eu não sei se agora caberia, as perguntas aí que vocês fizeram, eu ficaria, acho que, mais uma hora e meia aqui falando, né? Com certeza. Ok, acho que você pode responder, se depois alguém mais quer fazer alguma pergunta, a gente pode rapidamente fazer outra rodada. Eu primeiro quero, coisa chata, coisa de cara metida a professor, né? Eu quero indicar isso aqui, ó, Robert Kurs, Dinheiro Sem Valor, tá? Esse livro aqui é para a resposta do Júlio, tá? Dinheiro Sem Valor. Cada vez mais nós temos Dinheiro Sem Valor. É a expressão da crise, da crise fundamental, da crise estrutural, né? O que que é o capital fictício? Eu vou rapidamente aqui, né? O capital fictício, vamos dizer assim, é a fetichização máxima do capital. Porque parece que o capital consegue produzir, se auto-reproduzir. Dinheiro pode produzir mais dinheiro a partir do próprio dinheiro. Não precisa contato com nada. Não precisa contato com o trabalho. na verdade, são montanhas de ficção. Vamos pegar assim, ó, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia. Crise, lá em 1990, cai o muro de Berlim, o mundo comunista, né? Bah! Agora o liberalismo e o neoliberalismo são o futuro, né? Tudo vai ficar bem. 98, já vem uma crise. A crise lá, a crise do Orlov, lá, né? Começou na Rússia. Aí, o grande, o grande lance é as empresas .com. 2 mil, crise das .com. Depois tem uma série de outras crises, eu estou falando aqui, já em economias mais centrais. Até vem a crise de 2008. nós ainda sofremos o impacto da crise de 2008. O que que se descobriu na crise de 2008? Que toda aquela riqueza que parecia tão real, que toda aquela riqueza que era, né, tão palpável, parecia, e esse é o grande dilema, porque é o seguinte, pessoal, essa riqueza fictícia, esse capital fictício, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer? no mundo fenomênico da circulação, do mercado, ele funciona até um certo momento, até que se faz o acerto de contas. Cadê o meu dinheiro, cadê o meu título que vale 43 milhões de dólares? Não, esse título não existe mais, porque o que sustenta esse título é uma casa que vale 800 mil dólares. e, portanto, é porra. Um dos grandes mecanismos para sair da crise de 2008 foi o grande consumo chinês. O David Harvey, o David Harvey, num livro chamado A Loucura da Razão Econômica, ele diz o seguinte, só para vocês terem uma ideia, em três anos, e eu gostaria que vocês só fossem ser localizados, em três anos, de 2010 a 2013, a China consumiu mais aço, ferro e cimento do que os Estados Unidos em 100 anos. em 2007, a China não tinha um metro, um metro de ferrovia de alta velocidade. Em 2015, tinha 20 mil quilômetros. Cidades inteiras, inteiras, foram levantadas. E o Júlio conhece a China, a cidade na China não é 200 mil habitantes, milhões de habitantes. Problema, essas cidades são fantasmas. Essas cidades são fantasmas. A dívida interna chinesa aumentou três vezes. Foi para 300% do PIB. O David Harvey diz assim, todo o poder do antivalor foi colocado em, né, foi colocado em jogo para produzir valor. Eu estou, desconfio dessa posição, eu estou mais com o Roberto Kurs. Isso é dinheiro fictício, é dinheiro sem valor. Isso é simplesmente dívida. como diz o Wolfgang Strick, é tempo comprado. A crise que vem logo ali provavelmente seja de maior dimensão ainda. Veja que nós só não afundamos o mercado mundial porque nós não significamos nada, pessoal, vamos deixar bem claro, nós somos um Brasil, não significamos nada. Nós somos supérfluos. tanto que, né, botaram um louco aí no poder e tem influência externa, um louco que não é tão louco, né, se faz louco, né, é louco até ali, né, para quê? Para entregar as nossas riquezas naturais, para expor livremente, só para isso. Só para isso. Nós não significamos nada. Então é o seguinte, ó, o mundo só não foi escambal em 2008 por causa do quê? Da intervenção forte dos bancos centrais que botaram o dinheiro a dar com pau. Mas que dinheiro? Se todos esses estados já estavam endividados, é dinheiro fictício. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que ver o acerto de contas. Cada vez menos o trabalho humano é utilizado e só o trabalho humano produz valor, que é a substância do capital e que é a substância do dinheiro. Olha a desvalorização do dinheiro. Será que se nós pegássemos toda essa montanha de dinheiro, entre aspas, que existe por aí e distribuísse para a população resolveria o problema? Provavelmente não. Porque simplesmente isso ia virar pó. Haveria uma desvalorização tal que não significa mais nada. Então a crise é muito pior do que às vezes a gente imagina. é muito pior. Eu não posso ir ali porque eu não consigo responder os outros. Mas o que nós temos? Nós temos uma dessubstancialização do próprio dinheiro. O próprio dinheiro perde o valor. Só para você ter uma ideia, assim, é um dado que eu acho que é importantíssimo. O Robert Kustis traz, agora eu não consigo lembrar o número exato. O número exato eu não consigo lembrar. mas, por exemplo, uma certa porção de bens, de bens necessários, coisas do cotidiano, assim, que valiam em torno de 100 dólares nos Estados Unidos, então, por volta de 1790, em 1910 valiam 1.200 dólares. Tinha havido uma desvalorização, já naquele momento histórico, de mais de 12 vezes. Por que será que o dólar deixou de ser a substância do dinheiro? primeiro porque não existia nem ouro suficiente, né? Desculpe, o ouro deixou de ser a substância do dólar, do mercado. Primeiro porque não existia nem ouro para representar a quantidade de mercadorias que existem. Segundo, segundo, é porque há uma desvalorização do próprio dinheiro. O dinheiro, meus amigos, historicamente surge como uma relação cultual. O dinheiro moderno não tem nada a ver com o dinheiro antigo. O Jacques Legoff, por exemplo, vai trabalhar a questão do dinheiro na Idade Média, mas que pode ser reprojetado para o passado. O dinheiro é uma relação cultual. O dinheiro surge, na verdade, o primeiro dinheiro, o primeiro dinheiro histórico foi o sacrifício humano. Era a forma de se pagar, era a forma de se, vamos dizer assim, pagar uma dívida cultual com os deuses. Se oferecia aquilo que era, vamos dizer assim, mais importante, os mais belos, os mais importantes. Depois, como isso doía demais, doía demais, esse dinheiro cultual foi se transferindo, primeiro para o gado, para cavalos, assim por diante, e depois no gado, no gado bovino. a gente não chama ainda de pecúnia. Pecúnia, dinheiro, pecúnia. Então, era o gado. Então, assim, na modernidade, é que o dinheiro vai mudar, nesse trânsito, vai mudar a própria forma do dinheiro, a própria substância do dinheiro, que passa a ser o quê? trabalho abstrato, queima de trabalho vivo. Essa queima de trabalho vivo, que formou o dinheiro moderno, hoje está em crise. Porque, pelo avanço absoluto da revolução tecnológica, da revolução científica, essa própria substância de valor está se tornando historicamente, né, historicamente já perdeu a sua razão de ser. Então, eis a crise. Então, a crise é muito mais grave do que nós imaginamos. Tá? Com relação ao professor Heldo, que, essa questão, só para, eu, eu, eu estive estudando, teve um caso, vou retratar um caso aqui, cada vez mais, hoje, o que o capital precisa com relação ao trabalho, é de trabalho intermitente, é de trabalho precário, é de trabalho a curto prazo, né, é sem compromisso, né, é bem interessante, interessante, ó, o direito de trabalho líquido, né, ele usa aqui aquela imagem do Bauman, né, do capital líquido, da modernidade líquida, né, então, assim, ó, precisa disso, só para você ter uma ideia, professor, eu estava olhando um caso de uma professora em São Paulo, que, num semestre, numa faculdade, ela deu 60 horas semanais, e no outro, quatro, ou seja, a força de trabalho, ela é mobilizada, dispensada, suspensa, paralisada, descartada, de acordo, unicamente, exclusivamente, com os movimentos do capital. E nós não podemos imaginar que isso é só uma questão de pessoas, às vezes a gente pensa assim, né, na UPF mesmo, quantas vezes a gente pensou, né, ah, vamos mudar o chefe, vai tudo melhorar. Não! Porque, volta o velho Marx, são as personificações do capital. O indivíduo chega naquele posto e ele tem que agir de certa forma a constrangimento sistêmico, que ele vai ter que cumprir ou ele não está assim, né, ele não está respondendo à lógica econômica. E a lógica econômica é um fim em si, é um fim em si autonomizado. é fazer de dinheiro mais dinheiro. Ponto. Se ele não fizer isso, ele é um péssimo administrador. Ponto. Então, também vejo aí o nosso futuro, né, ainda mais o seguinte, né, professor? Agora nós temos a concorrência dos youtubers. O cara que não sabe nada sobre nada, mas sabe tudo sobre tudo. Né? Qualquer indivíduo vai para o YouTube, faz um canal, talvez quanto mais imbecil ele seja, mais seguidores ele vai ter, mais influência ele vai ter, então ele é uma influência. Né? Eu só não sou influência porque eu sou muito feio. O cara vai me olhar essa fuça, essa cara de brabo, os caras não vão me seguir. Senão eu já tinha feito isso, porque é uma grande jogada. Né? Imagina, tu vai ali, fala um monte de asneira, não precisa pensar muito, fala um monte de besteira lá e tal, 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 tal. Se você cair nas graças dos seguidores, você é tranquilo, testa a tua vida. Nesse mundo fictício, evidentemente. Né? Então, o nosso futuro é complicado. O nosso futuro é complicado. E a tecnologia, a tecnologia, né? Eu sou carinhosamente chamado de ogro, de xireque, né? Os apelidos carinhosos que eu recebo. Mas, então, são, é uma realidade a ser pensada. Por exemplo, uma coisa que eu tenho sentido na pele, né? A gente não, vai dar uma aula, você não tem nem contato com o aluno, ultimamente, agora com a questão da pandemia. Né? Você fala por meio de uma tela de computador e, geralmente, como nós estávamos falando antes, sequer as câmeras são abertas. Sequer as câmeras são abertas. Então, você não sabe, você não tem nem ideia de quem, com quem você está falando. Você nunca viu aquele indivíduo na sua frente. Né? É uma relação totalmente fria, porque não há aquele contato visual, não há uma troca de expressões. Na verdade, você está na frente de uma tela falando para não sei quem. Né? E ainda vem a instituição e quer avaliar se aquela relação que você está tendo ali é uma boa relação. Né? E avalia isso segundo critérios econômicos. Na verdade, critério de likes, né? Quantos deram likes se você é um cara legal ou não é legal? Né? Então, fica para nós, né? Está complicado. Está complicado. Tentando já engatirar com o Ézio. Ézio, assim, ó. E eu não vejo eu não vejo no jurídico a salvação da lavoura. Eu vou fazer duas, duas, né? Duas citações aqui. Eu acho que até vou levar um pau do caralho. Vou ser bem sincero com vocês. Vou levar um pau do caralho na minha defesa por eu ter dito isso. mas é que assim, eu não me aguentei, né? Eu não me aguentei, eu tinha que dizer. Então, só, deixa eu ver se eu acho que, rapidinho, que mais ou menos responde a isso que você está me perguntando. Olha aqui o que que diz o que diz o Endelman, Bernard Endelman, diz assim, né? Com efeito, as categorias jurídicas, tal como as categorias da economia burguesa, são formas do intelecto que têm uma verdade objetiva enquanto refletem relações sociais reais. Mas essas relações não pertencem senão a esta época histórica determinada em que a produção mercantil é um modo de produção social. E aí ele vai mais ainda, ele diz assim, por exemplo, com relação ao direito de trabalho, essa questão de se reconhecer vínculos de emprego como se fosse a solução. Não que não seja, mas nós temos que pensar curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então ele diz assim, com relação ao direito de trabalho, em suma, no direito do trabalho está todo o mistério do direito burguês, que se transforma em seu verdadeiro ponto, em seu lugar verdadeiro. A tal ponto que esse direito apareceu por muito tempo, vil e vergonhoso, apareceu de uma raça jurídica inferior, uma imitação de direito, como operário era uma imitação de homem. E ele vai mais, ele diz o seguinte, o direito de greve é burguês. A greve não é burguesa, mas o direito de greve é. e vou mais um pouquinho, olha o que diz o Jorge Agambe, como os juristas sabem muito bem, acontece que o direito não tende, em última análise, ao estabelecimento da justiça, nem sequer o da verdade. Busca unicamente o julgamento. Isso fica provado, para além de toda dúvida, pela força da coisa julgada, que diz respeito também a uma sentença injusta. A produção da régua e de cata, com a qual a sentença substitui o verdadeiro e o justo, vale como verdadeira a despeito da sua falsidade e injustiça. É o fim último do direito. Nessa criatura híbrida, a respeito da qual não é possível dizer se é fato ou norma, o direito encontra paz. Além disso, ele não conseguia. Se o Supremo tivesse dito o Moro não é suspeito, o Moro não é parcial, pouco importava, e eu não vou entrar no mérito aqui, se o Lula tinha ou não sido corrupto. Ele seria corrupto. Não importava a verdade. Esse é o direito. Esse é o direito. Eu não vejo no direito a salvação. Ele não é necessário? Não, ele é necessário. Aqui, agora. mas lá da frente, como diz o Jorge Agami, talvez um dia, nós humanos brinquemos com o direito como as crianças brincam com uma boneca. Como um brinquedo. Espero que a gente chegue lá. Por enquanto, o direito é fundamental. Por enquanto, o direito é impostergável. Por enquanto, o direito... não podemos nos livrar do direito. Porque ele é uma espécie de... É uma técnica de limitação de poder. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos construir outros mundos. Para encerrar, eu quero ser bem provocativo. E eu fui também aqui. Eu quero só lembrar de uma coisa. Eu acho que está na hora de a gente pensar um pouco nisso também. eu quero citar aqui o Slavoj Zizek. E não que eu concorde com as posturas em geral do Zizek. Eu acho que ainda ele tem alguns... algumas questões assim que... que não me parecem adequadas. Em especial, uma postura em relação ao Estado. Às vezes ele vê o Estado como uma solução inclusive um Estado mais... forte no sentido até beirando a ditatorial. E eu não acho legal isso. Não é por aí. Não é por aí. Mas aqui... Isso aqui me parece importante. Eu acho que isso aqui nós que temos uma visão mais aberta do mundo nós precisamos pensar. O fato de que Deleuze pouco antes de morrer estivesse escrevendo um livro sobre Marx denota uma tendência mais ampla. No passado cristão era comum as pessoas que haviam levado uma vida dissoluta voltarem para a segurança da igreja na velhice e assim morrer reconciliados com Deus. Acontece algo semelhante hoje com muitos esquerdistas anticomunistas. No fim de suas vidas voltam para o comunismo como se depois de uma vida de traição pervertida quisessem morrer reconciliados com a ideia comunista. Assim como os antigos cristãos, essas conversões tardias carregam a mesma mensagem básica. Passamos a vida nos rebelando em vão contra o que no fundo sabíamos todo o tempo que era verdade. Assim, se até um grande anticomunista como Kravchenko pode em certo sentido voltar à sua fé, nossa mensagem hoje deveria ser não tema, junte-se a nós, volte, você se divertiu com o anticomunismo e está perdoado por isso. Está na hora de levar a vida a sério outra vez. Eu acho que nós precisamos ir além do capital. Essa é a minha mensagem final. Nós precisamos ir além do capital. Porque, senão, nós vamos ficar embrenhados nessa contradição em processo até que ela exploda. e quando ela explodir vai sobrar pouco. ou não,